FIQUI FAMÍLIA Fui no Tororó, bebei água e não achei Achei, Larissa, que no Tororó deixei Aproveite, minha gente, que uma noite não é nada Se não dormir agora, dormirá de madrugada Oh, 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 Larissa, oh, oh, Larissa Entrará na roda e ficará sozinha Sozinha eu não fico nem edificar Porque eu tenho ele para ser meu pai Fui no Tororó, bebei água e não achei Achei, Larissa, que no Tororó deixei Aproveite, minha gente, que uma noite não é nada Se não dormir agora, dormirá de madrugada Oh, 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 Larissa, oh, oh, Larissa Entrará na roda e ficará sozinha Sozinha eu não fico nem edificar Porque eu tenho ele para ser meu pai Peão entrou na roda, oh, peão O peão entrou na roda, oh, peão Roda, peão, bombeia, peão Roda, peão, bombeia, peão Pedrinho não quer parar, oh, peão De rodar o peão no chão, oh, peão Roda, peão, bombeia, peão Roda, peão, bombeia, peão Roda, peão, bombeia, peão O peão entrou na roda, oh, peão O peão entrou na roda, oh, peão Roda, peão, bombeia, peão Roda, peão, bombeia, peão Pedrinho não quer parar, oh, peão De rodar o peão no chão, oh, peão Roda, peão, bombeia, peão Roda, pião, bombeia, pião Pedrinho não quer parar, ô pião Jogar o pião no chão, ô pião Roda, pião, bombeia, pião Roda, pião, bombeia, pião O pião entrou na roda, pião O pião entrou na roda, pião Roda, pião, bombeia, pião Roda, pião, bombeia, pião Pedrinho não quer parar, ô pião Jogar o pião no chão, ô pião Roda, pião, bombeia, pião Roda, pião, bombeia, pião Muito bom, Pedrinho! Vamos brincar de roda com o Eliel Vamos dar as mãos, rodando pra direita Mandar as mãos, rodando para a direita A cantar, lá 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 Rodando pra direita Agora pra esquerda Mandar as mãos, vai philosopher Soldado para a esquerda A cantar, lá 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 Coladando para a esquerda Ele é o entorno na roda Cantando Dançando pra louvar ao piador É! Ele ao entrar na roda Dançando! Dançando pra louvar ao piador Vamos lá! Pulando, pulando Pulando pra louvar ao piador Lá, 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 lá Rodando pra louvar ao piador Vamos lá! Rezando! Com as mãozinhas juntinhas Lá, lá, lá Gritando! Pulando pra louvar Ei! Vamos lá! Pra direita de novo Pulando pra direita A cantar Lá, lá, lá Rodando! Pulando pra direita Agora pra esquerda Vamos lá! Pulando pra esquerda A cantar Lá, lá, lá Pulando pra esquerda Ele ao entrar na roda Ganrando! Ganrando! Ganrando pra louvar ao piador Vamos lá! Ele ao entrar na roda Dançando! Dançando pra louvar ao piador Ei! Pulando pra louvar ao piador Pulando, pulando pra louvar ao piador Pula, pulando pra louvar ao piador Pula, lá, lá, lá Rodando! Rezando E gritando Sorrindo Vamos lá, correndo Brincando Agora nas palmas Nas palmas para lombar Tá linda essa brincadeira, gente! Vamos continuar! Vamos! Pulando, mais alto Rodando Rodando Rezando Rodando 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 Gritando Reita Reita Muito bom! Todo mundo já conhece a história do sapo que não lava o pé porque não quer! Mas nessa música, vamos saber o que a criança de Jesus fez pra ajudar o sapo a deixar de ser teimoso! O sapo não lavava o pé É, 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 mais que chulé! O sapo não escovava os dentes Ah, que babo quente! O sapo não tomava banho Ai, que fedor! O sapo só queria dormir É, é, que preguiçoso! O sapo não lavava o pé É, 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 mais que chulé! O sapo não escovava os dentes Ah, que babo quente! O sapo não tomava banho Ai, que fedor! O sapo só queria dormir É, 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 que preguiçoso! Mas num belo dia, a criança de Jesus apresentou o seu amigo Jesus ao sapo E ele ficou encantado ao ouvir belíssimas histórias de amor Jesus ensinou que devemos cuidar da higiene do nosso corpo Porque é templo do Espírito Santo E que devemos estudar e trabalhar com dedicação e alegria Porque fazendo tudo isso com amor, glorificamos o nosso Senhor O sapo já lavou o pé O sapo escova os dentes O sapo já toma banho E trabalha bem contente Uh, uh! O sapo encontrou Jesus A sua vida nos transformou Ainda mora lá na lagoa E a doce, o Salvador Arrasou! Criança de Jesus! Que linda essa história! Vamos cantar mais uma vez essa parte? Amém! O sapo já lava o pé O sapo escova os dentes O sapo já toma banho E trabalha bem contente Uh, uh! O sapo encontrou Jesus A sua vida nos transformou Ainda mora lá na lagoa E a doce, o Salvador Arrasou!